Ei gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem graças a Deus. Eu sou Márcia Cunha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso Cantinho 161. É um prazer muito grande ter você por aqui. E no vídeo de hoje estaremos compartilhando uma deliciosa sobremesa. Uma sobremesa muito simples, fácil, rápida e saborosa. E eu espero muito que vocês gostem. Hoje estaremos fazendo um doce de leite condensado na panela de pressão. Bora conferir essa receitinha de hoje? E para nossa receitinha estaremos utilizando uma caixa de leite condensado, um vidro e vamos utilizar também coco ralado. O meu coco, gente, eu triturei e congelei, porque eu tinha uma quantidade boa. Para não estragar, nós trituramos e fomos congelando as porções. É uma dica muito boa, tá? Que você evita desperdício. Vamos colocar o coco. Colocamos um pouco de coco. Vamos colocar um pouco de leite condensado. Vamos fazer um pouquinho. Vamos lá. E aí, gente, nós vamos intercalando coco e leite condensado até finalizar. Vamos lá. Vamos tampar o nosso vidro. Vamos pegar o nosso vidro. Vamos colocar por cima de um pano de prato. E vamos estar amarrando, fazendo uma trouxinha. Vamos pegar a nossa panela de pressão. E vamos forrar o fundo dela com um pano de prato também. Já forramos o fundo. Vamos pegar o nosso vidro. Vamos colocar a água. Levamos a nossa panela para o fogo. Agora vamos deixar pegar a pressão. Pegou pressão, vamos deixar cozinhar por 40 minutos. Nossa panela já pegou pressão. Agora vamos marcar 40 minutos. Vamos deixar ferver por 40 minutos e depois desligamos. gente, depois de 40 minutos, desligamos o fogo, deixamos sair a pressão sozinha. Deixei esfriar um pouco para tirar da panela. Deixei esfriar um pouco para tirar da panela. que USB IR. Deixei esfriar um pouco. Vamos lá. Vamos dar uma misturada. Ele fica bem cremoso. Gente, ele fica muito cremoso. E fica muito saboroso. Vale muito a pena fazer essa receita. Uma receita simples e rápida. E é isso aí, minha gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Mais uma receitinha simples, fácil e saborosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem aqui abaixo nos comentários. Você gosta de doce de leite com coco? É uma excelente opção. Vale muito a pena fazer. Muitas leijocas. Um grande abraço. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!